Esse aqui é um guia completo de como construir músculos sendo um boxeador ou qualquer tipo de lutador. Que a ideia desse vídeo é ensinar os lutadores de esportes como boxe, MMA, Maita, Kickboxing, etc. a ganhar massa muscular de maneira eficiente, sem prejudicar a sua agilidade e desempenho no ringue. E nesse vídeo eu quero desmistificar como utilizo exercícios físicos para quem luta boxe. Porque muitas pessoas estão acostumadas a ver aqui no YouTube um treino relacionado à hipertrofia. Para ganhar massa muscular, o que a gente está falando aqui é algo diferente. É combinar a musculação com seus treinos de lutas e dar dicas práticas para te manter o equilíbrio entre a força estética e a performance. Até porque você vai ter que definir um objetivo principal. Você quer fazer a construção de músculos para ficar igual um bodybuilder? Ou na realidade você quer virar um lutador melhor e ter maior um desempenho esportivo na questão da sua performance? Isso é uma escolha que você vai ter que fazer desde o começo, porque esses dois tem uma diferença brutal. E eu digo isso porque quando eu comecei no boxe, eu comecei totalmente travado e sem energia. Porque até então eu só treinava musculação. E quando eu realmente percebi as outras vertentes de exercícios físicos, eu descobri que eu poderia performar muito melhor e potencializar a minha habilidade no boxe com exercícios que são preparados e funcionais para lutadores. Então, de antemão, eu já vou deixar aqui para você uma das piores notícias que você vai receber. Que não dá para ficar com físico de fisiculturista, porque isso vai te deixar travado e lento. A ideia é a gente construir músculos de uma forma mais inteligente, focando na força e na agilidade. Sabe qual é o segredo de tudo isso? Relembra a escola. Quando você ia na escola, lá tinha aula de física. Talvez você não prestou muita atenção, mas tinha uma fórmula que era muito interessante, que era força igual massa vezes aceleração. Ou seja, para você aumentar a sua força, você pode aumentar o peso que você pega na academia. Mas o que não te explicaram é que para você aumentar a sua força, também você pode aumentar a aceleração do movimento. E quando a gente fala de hipertrofia, é natural que a gente faça aqueles exercícios bem pausados, bem devagarzinho, para sentir o estímulo do músculo. Só que a gente tem, por outro lado, a aceleração de movimento, que já é muito acostumado a esse tipo de treinamento funcional fora do Brasil. Onde os atletas têm treinos de explosão, treinos que eles pulam em caixas, treinos onde eles pegam a barra olímpica, fazem movimentos complexos. E é isso que eu quero te passar nesse vídeo. Porque esse é um tipo de informação que a gente não encontra na internet brasileira. Lembrando, se você tomou a decisão de focar, então, na luta, seja no kickboxing, no boxing ou no maitai, você vai precisar de bons equipamentos. Por isso a gente é patrocinado pela Maximum Boxing. E a gente tem um cupom de 10% de desconto. Está chegando ao Black Friday também. Mas os preços deles são os melhores custos-benefícios do mercado. Lembrando que com o cupom FALA você garante 10% de desconto. Então, ao invés de comprar acessório para a academia, agora você vai comprar acessórios para a sua luta. Então, o tipo de exercício que a gente está falando aqui, ele melhora a performance sua dentro do ringue. E você também vai ganhar um físico estético que impressiona fora dele também. Só não será um físico tão grande e parrudo quanto um fisiculturista. Será um corpo muito forte e também funcional. O segredo aqui é escolher os exercícios certos, trabalhar progressivamente e saber a hora de parar. O básico bem feito. Mas isso é uma informação que, infelizmente, muitos professores de educação física não têm nas academias do Brasil. Porque é natural eles fazerem aquela fichinha de treino com os exercícios básicos dentro de uma academia. Enquanto os exercícios que a gente for passar aqui para você, talvez são exercícios que são mais simples de fazerem, são a base fundamental do exercício físico, mas que nas academias não é muito bem visto, porque você vai fazer de uma maneira mais acelerada. E aqui é muito importante que você busque a informação de um profissional de educação física ou até mesmo um professor de boxe, maitai, kickboxing, seja o que você pratica, porque muito provavelmente eles conhecem o treino de preparação. Existem diversos tipos de vídeos que a gente tem aqui no YouTube, nesse canal mesmo do Esquiva Falando, que fala de alguns exercícios que vão potencializar o seu soco, vai deixar ele mais forte, vai treinar a sua potência, vai treinar a sua explosão. Então esses vídeos já são uma base preparatória que você pode usar e eu vou deixar eles linkados aqui na descrição também. Exercícios onde nosso professor de boxe, Gustavão, passou para a gente aqui nesse canal e também outros fisioterapeutas focados para performance de lutadores. Então se você encontrar bons profissionais, seja aqui no YouTube, no Instagram e pessoalmente, para poder te auxiliar na construção de um treino, seria o melhor dos mundos. Mas eu vou te contar aqui o que eu faço para melhorar nos meus treinos de explosão. Eu decidi então sair da musculação tradicional e começar a fazer o que a gente chama de LPO, levantamento de peso olímpico. Isso aqui é uma modalidade olímpica mesmo, onde você tem uma barra e você faz uma série de exercícios complexos só com a barra olímpica. O que eu vou precisar é uma barra, que normalmente o original pesa 20 quilos, e as barras para eu colocar ali dentro e aumentando o peso conforme em mente. E no começo, por exemplo, eu fazia muito treino e explicando aqui os movimentos que eu faço. São movimentos muito simples. Eu faço hoje o Bom Dia, que é para você aquecer ali uma parte da região lombar, faço muito agachamento, arremesso, que é muito parecido com desenvolvimento, e também faço terra, faço supino, tudo relacionado com a barra. Coisa simples. Faço alguns outros movimentos também, como Snatch, Power Clean, todas as suas variações. Existem diversos movimentos que envolvem no LPO, no levantamento de peso, no Power Lifting, que são exercícios que a gente trabalha explosão. Só que essa palavrinha é a mais fundamental de todas, a explosão. A explosão é o jeito que você executa, o mesmo movimento que você executa numa academia tradicional, mas transferindo o peso e a potência. Então, eu normalmente, quando eu vou fazer um agachamento, eu vou fazer a explosão para levantar ele mais rápido. Tem até agachamento com salto, que é muito comum você ver alguns lutadores fazendo. Então, eu vou descer normal, como eu desço normalmente num treino para hipertrofia, mas ao invés de levantar devagar como eu levantava, eu vou explodir de cima para baixo. Por quê? Isso vai ajudar na transferência de peso de cima para baixo. E por muitas vezes, é natural quando você começa a fazer trabalhos de explosão, que, lembrando aquela formulazinha, força igual massa vezes aceleração, no começo, você vai diminuir o peso que você pega, mas vai aumentar a explosão do movimento, a aceleração que você faz. E eu faço isso para todos os movimentos. Seja para um terra, onde eu levanto ele mais rápido, para um agachamento, onde eu pulo mais rápido, seja para o arremesso, onde eu pego a transferência do peso lá do chão e explodo lá para cima. Lembra que o seu professor de boxe ou de maitai falou, o soco vem do chão, vem quando você gira o pé, a transferência de peso, é a mesma coisa no exercício. E isso vai te deixar mais preparado. Fazer um arremesso, que é como se fosse um desenvolvimento de você jogar a barra para cima e trazer a força lá do chão para simplesmente jogar a barra lá para cima, vai facilitar muito e vai te trazer mais força. Vai te trazer uma coisa muito importante que talvez você não tenha hoje. Consciência corporal. Você vai pegar aquela aplicabilidade que você teve no treino de powerlifting, de LPO, e transferir essa habilidade para o boxe ou para o seu exercício de combate preferido. Então hoje o meu treino é simples. Eu treino quase todos os músculos toda vez que eu faço LPO. Eu faço LPO de duas a três vezes por semana. E normalmente os exercícios são muito similares. Eu faço ali o bom dia, faço o arremesso, faço o agachamento, faço terra. Aí eu misturo alguns movimentos complexos, como o clean, como o snatch. E aí isso é uma coisa que você tem que buscar com um profissional de educação física, desenvolvendo um treino para você que tenha foco em movimentos similares com a explosão do movimento. É claro que você não precisa necessariamente só usar a barra. Você pode usar querobels também, que tem vários treinos de potência com querobel. Tem vários treinos de potência com a própria bola, aquelas bolas que tem bastante peso. Também essas bolas usam muito os lutadores para transferir e simular o movimento do soco, para aumentar a força do soco. Esse exercício inclusive a gente já mostrou. E outro tipo de exercício também que provém muita consciência corporal é a calistenia. Esse eu confesso que eu não conheço muito para falar para vocês, mas vou pesquisar e vou trazer aqui para vocês também alguns especialistas de calistenia para desenvolver esses roteiros para vocês. Então se inscreva no canal para você não perder. São treinos onde você combina a explosão do movimento, tanto na calistenia, quanto no levantamento de peso. E é muito comum a gente ver boxeadores vindo desses outros dois exercícios. E de novo, se sua prioridade ainda é construir músculos para hipertrofia e faz boxe por hobby, está tudo bem também, não tem problema. Mas saiba que é natural você ficar mais pesado e mais lento depois dos treinos. E a divisão de treino também ela vai ficar muito relacionada ao seu objetivo. Eu, por exemplo, quando eu fui lutar boxe, fazer minha primeira luta, eu treinava boxe cinco vezes por semana, quase todos os dias. E tinha momentos que eu fazia dois treinos por dia, onde eu pegava terça e quinta e além de treinar boxe, antes eu fazia o LPO, fazer o levantamento de peso olímpico. A preparação física. É muito importante você não fazer só boxe, você tem que desenvolver a sua massa muscular também. Então é importante que você faça esse tipo de exercício, porque eles são funcionais, eles ajudam, eles vão melhorar a sua habilidade. Minha habilidade melhorou muito depois que eu comecei. Então eu fazia duas vezes por dia, duas vezes por semana, três quinta. O resto eu treinava só boxe. E sempre o primeiro treino do dia era o que eu dava mais prioridade. Então se eu treinava LPO antes, eu treinava boxe depois, o foco era no LPO. Hoje em dia, por exemplo, meu objetivo já é outro. O boxe virou um hobby pra mim e eu tô focando muito mais na construção de massa muscular. Tô focando mais no LPO hoje, na corrida também, que eu curto correr, que é um ótimo exercício e a gente vai fazer vídeos mais pra frente relacionado à corrida e o boxe. E eu treino LPO três vezes por semana, boxe duas vezes por semana e corro de três a quatro vezes por semana. E essa é a minha divisão de treino. Eu não quero que você copie, porque isso se adapta pra mim. Eu treino há mais de dez anos. Tenho um preparo físico muito bom. Isso você tem que ver com um especialista de educação física ou conhecer os próprios limites do seu corpo. Eu não recomendo você treinar duas vezes por dia se você tá começando. Isso é uma coisa, se você tá mais avançado, sente que você pode, sente que você consegue levar um pouquinho o nível do seu corpo, talvez você não tenha dinheiro pra procurar um educador físico, testa. Colocar, vê se você não explode, se a imunidade vai cair, se você começa a ficar doente, se seu corpo tá pedindo pra você parar. Então toma muito cuidado, tá? Porque eu, por exemplo, quando eu fui lutar, eu comecei a treinar mais do que eu deveria, eu fiquei muito doente, comecei a enfrentar a lesão. Então reduzir a carga por muitas vezes é a melhor decisão que você pode fazer. Então pra fechar, lembra que menos sempre é mais. Seu objetivo é lutar bem, a musculação tem que ser uma ferramenta, mas não o foco principal. Precisa o descanso, dorme bem, paciência, não precisa ficar se cobrando pra treinar o tempo todo, construir músculo leva tempo, aprender a lutar leva tempo, é tudo o segredo, é a consistência. Mas cara, nunca esqueça da sua agilidade e velocidade. Nós somos seres funcionais, então treinar só por hipertrofia, eu, por exemplo, eu parei de fazer isso porque eu percebi que eu podia usar meu corpo como uma máquina, tanto pro boxe, quanto pra corrida. Enfim, não esqueça do descanso, nunca subestime o descanso, é legal você treinar, pegar um dia pra você não treinar, porque recuperação é tão importante quanto o seu treino. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é a grande realidade. E seja flexível, por mais que você não é um lutador profissional, que eu imagino que você não seja, cara, também existe uma flexibilidade, você precisa viver, ter uma vida social ativa, não precisa negligenciar vida social pra você ir treinar. A não ser que você for um atleta, que é um sacrifício que você vai ter que fazer. Mas é importante que você viva a vida além do esporte também. Vida intelectual, ter um hábito bom pra sua mente, um hábito bom pro seu corpo e um hábito bom pro seu trabalho. Se você conseguir manter esses três fundamentos, você vai estar muito bem feito. E agora você tá pronto pra ganhar uma massa muscular de forma inteligente, focado na performance. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça de usar o cupom FALA, tanto na Maximum, quanto na Growth, pra ajudar o nosso canal. Um forte abraço e até mais.